No último dia 1º de agosto, a cidade de Caxias completou 188 anos de adesão à independência do Brasil. Uma terra histórica do Maranhão, onde aconteceu a famosa Guerra da Balaiada. O Memorial da Balaiada guarda a história do movimento popular acontecido em 1839, aqui em Caxias, no Maranhão. A Balaiada foi um movimento que aconteceu, durou três anos, foi acontecer em 1838 e durou até 1841. Foi um movimento onde tiveram dois grupos, os rebeldes e os democratas. Os rebeldes eram chamados os Balaios, que aí veio o nome do movimento, e eles construíam, eram artesãos que construíam esses movimentos de Balaios, e tinham os Bentivis. E aí eles, com muita revolta, por causa da pecuária, que começou a diminuir, eles começaram a fazer ataques, atacavam fazendas, atacavam comércio e comércio. E aí eles tomaram de conta de Caxias inteira e também de uma boa parte do Piauí. A de Arzalda, que é a cidade de Olado, que foi o maior movimento, e depois Caxias, como foi o maior centro comercial, ganhou essa expansividade. Aí depois o Balaios foi derrotado, e o líder, que foi chamado Preto Poder, foi enforcado para ser de exemplo para os demais. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeam, não gojea como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasos tem mais flores, nossos box tem mais vida, nossa vida mais amores. Diquem esse poema. Poeta Gonçalves Dias, que retrata as belezas naturais do município, através de seu belo poema. Caxias é um município brasileiro do estado do Maranhão. É na região do Nordeste, reconhecida como a princesinha do sertão. Rica em cultura e natureza. É a terceira cidade mais importante do Maranhão. E aí, Caxias, não te tiro do peito jamais. E aí, Caxias, em teus braços me sinto em paz. E assim passeio lá pela Veneza, vou tomar banho na Maria do Rosário. Me divertir, brincar, fazer folia. Ó como é bela essa...